Olá, caros acadêmicos e acadêmicas, esse vídeo tem como objetivo discutir de forma bastante inicial a participação efetiva de três sociólogos que chamamos de expoentes da sociologia ou da sociologia clássica. Essa é uma aula de apresentação porque nós teremos um grande material de apoio para estudar a complexidade desses três sociólogos, chamados sociólogos, mas nenhum deles tem a formação de sociologia porque eles deram as bases fundadoras para a sociologia, tanto no campo de pesquisa quanto no campo acadêmico. O primeiro deles é o alemão Max Weber. Max Weber nasceu na Alemanha, teve uma grande atuação no cenário político e de discussão de economia na Alemanha, ele era jurista e economista, era casado também com uma estudante de economia chamada Mariane, que ficou conhecida como Mariane Weber. Ela era também bióloga e ajudou Max Weber a desenvolver muitas de suas teorias, principalmente porque Mariane atuava no campo do feminismo na Alemanha. Weber era de família burguesa e tinha uma grande participação social e política no cenário de Munique. Ele foi professor de economia na Universidade de Freiburg e desenvolveu vários grupos de pesquisa no qual ele orientava diversos alunos. Não vamos falar sobre as teorias específicas de Weber porque depois teremos uma discussão especificamente sobre isso no final do vídeo. Ele passou por um período de uma depressão muito forte e esse período de depressão bastante forte, ele foi internado em alguns sanatórios e deixou de produzir durante esse tempo. No momento em que ele se recuperou, ele produziu algumas de suas obras mais significativas e faleceu em 1920 de gripe espanhola. Nosso segundo expoente da sociologia clássica se chama Karl Marx. Karl Marx também é alemão, nasceu na Prússia em 1818, era de família de judeus, seus antepassados eram rabinos e o pai de Marx acabou renunciando à religião, se convertendo ao cristianismo para poder ingressar numa carreira pública, servidor público, haja visto que na Alemanha a ascensão de judeus a cargos públicos não era permitido. Marx era formado em direito e ganhou o título, recebeu o título de doutor em filosofia ainda muito jovem. Contudo, não foi permitido a sua participação no meio acadêmico na Alemanha, onde ele foi considerado uma pátria. Marx começou a escrever alguns textos de jornalismo por uma gazeta local, mas logo Marx, logo que se casou com Jane von Westphalen, mais começou a sua peregrinação pela Europa, à medida em que cada país que ele chegava, ele fazia inimigos e por isso mudou muito de cidades e de países, estabelecendo-se em Londres, onde ficou até o seu falecimento em 1883. O terceiro expoente da sociologia, então, é Émile Durkheim. Émile Durkheim nasceu em 1858 na França e também faleceu em 1917 na França. Durkheim também era de família de judeus, seus antepassados também eram rabinos e há uma forte influência da religião nos trabalhos de Émile Durkheim, porque assim ele se diferenciou um pouco da família, se afastando da religião no sentido moral e religioso, mas aproximando-se da religião como um fenômeno social e tentando explicar como que muitos dos fenômenos a que era atribuído à religião não eram reflexos divinos, mas reflexos do meio social. Ele era filósofo, cientista político e antropólogo. Peregrinou também por várias regiões da Europa, se estabelecendo por algum tempo na Alemanha, onde foi aceito como professor nas universidades, lecionou em diversas universidades, até conseguir o cargo que ele almejava em Sorbonne. E foi na Universidade de Sorbonne que ele iniciou a carreira da sociologia como um campo acadêmico. Foi a primeira disciplina de sociologia ministrada numa universidade. E, portanto, Émile Durkheim é responsável pela inserção, então, da sociologia no meio acadêmico e universitário. Durkheim passou por uma tragédia muito grande na vida, ao perder o único filho, André, na Primeira Guerra Mundial. Ele entrou num período de depressão, em 1915, e faleceu em 1917 de acidente vascular cerebral. Aí, para que nós possamos compreender um pouco mais, de forma mais expressiva, o trabalho desses três sociólogos da sociologia clássica, eu tenho um material de estudos, eu disponibilizei para vocês um material de estudos no Moodle e também um vídeo que é extremamente relevante e pertinente para nossas aulas, que é um vídeo chamado O Tripé da Sociologia, um vídeo que todos vocês devem assistir e proceder às suas anotações. O porquê eles são considerados o tripé da sociologia. É isso que nós vamos saber na nossa aula. Muito obrigada pela participação de todos e até breve. Legenda Adriana Zanotto